Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto de instruir o vestibular do Enem 2017, prova amarela, questão 124, que diz o seguinte. Um brinquedo, pula-pula, é composto por uma lona circular flexível e horizontal presa por molas em sua borda. Há crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto ela salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona H0, passando pelos pontos de máxima e mínima alturas, H máxima e H mínima, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função à posição vertical, que sua descrita é, então estão os cinco gráficos aqui, reproduzir eles aqui um pouco maior, para que a gente possa parar para pensar em uma coisa. Primeiro, eu tenho uma situação A, em que a criança pressiona a cama elástica, essa diferença de altura aqui é pequena, só que se tratando de energia potencial elástica é significativa, ou seja, essa diferença de altura aqui é pequenininha, quer dizer que eu vou ter aqui, nesse primeiro trecho, a energia elástica atuando muito mais do que a energia potencial gravitacional, tranquilo? O momento em que a criança se solta da cama elástica, do pula-pula, é o momento que ela vai ter a velocidade máxima, então vai ter energia cinética máxima aqui, é a velocidade máxima, quando chegar na altura máxima, eu não vou ter energia potencial elástica nenhuma, e também não vou ter energia cinética, porque é o momento que o corpo para para poder voltar, então a energia cinética vai ser zerada, e eu tenho aqui os três pontos que eu posso determinar, aqui e aqui, e esse terceiro aqui, onde a energia cinética é igual a zero, então você já pode eliminar a letra A e a letra E, tá? Agora fica a grande questão, daqui para cá vai se comportar de que forma? Vai ser linear, vai ser assim, e aqui a mesma coisa, vai ser linear, vai ser uma curva? Bem, do lado direito, aqui do meu gráfico, eu vou ter, ó, energia cinética, mais energia potencial gravitacional, vai ser uma constante, tá? Então eu tenho um valor constante aí, menos a energia potencial gravitacional, para poder dizer qual vai ser a energia cinética. Como o que me interessa é a energia cinética, vai ser uma constante, um número, um valor que eu calculei, menos mgh. Opa, esse gráfico é em função da altura, então a altura vai variar linearmente. Deixa eu pegar aqui, então, a retinha aqui, ó, bonitinho, retinho, então daqui para cá é linear, beleza? Então você já pode eliminar também a letra D. Agora, como é que vai variar nesse trecho? Bem, como essa diferença de altura é pequena, eu posso pensar da mesma forma que eu fiz aqui, ó, a energia cinética vai ser uma constante menos a energia potencial elástica. Só que a energia potencial elástica, em relação a X, no caso aqui é a variação de altura, ela vai variar ao quadrado com valor negativo. Então vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então aqui vai ser essa curvinha aqui. Então você vai lá, marca a letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bonitinha a questão, né? Tem que parar para pensar, se você sair fazendo de qualquer maneira a dança. E um detalhe aí, um toque de humor, é que quando minha filha tinha três anos de idade e queria ir para a camelástica, ela falava, pai, vamos lá para o pula, 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 pula. Bem, nunca vi ninguém definir de uma maneira tão precisa algo assim. Então protocolo de sempre, terminando com todos, para todos, aquele abraço.